Uma vila de inverno ao estilo europeu está prestes a chegar a Ontário. Durante os dias, os visitantes vão apreciar as imagens e sons de um Natal europeu no mercado anual de Chris Kindle em Glencolton Farms, nos arredores de Durham. As opções de comida são infinitas, incluindo bolinhos fritos de maçã, sopa de alho francês e batata e salsicha em pão de pretzel. As bebidas tipicamente natalícias também vão estar presentes. Os visitantes podem beber vinhos alemães típicos, chocolate quente e, claro, sidra, enquanto passeiam pelos caminhos iluminados por velas. Por outro lado, a vila de artesanato vai mostrar o trabalho de artistas locais. Será possível comprar joias, produtos de beleza, utensílios domésticos, cerâmicas, velas e chás de ervas. O mercado de Chris Kindle vai ser complementado por música ao vivo, passeios de carroça com cavalos, castanhas assadas, entre outros. O mercado vai estar aberto no dia 9 de dezembro, das 16 às 21 e no dia 10 de dezembro, das 14 às 21. Os bilhetes podem ser comprados online ou no local.